Espera aí que o vídeo já vai começar, mas antes você precisa saber que dia 30 de janeiro vai ser o nosso encontrinho especial de 200 mil inscritos lá no Norte Shopping. Isso aí galera, na PBKids. E vai começar duas horas e vai terminar às cinco. Esperamos todos vocês lá. Ai meu Deus, é hoje? Vou ligar pra Stephanie. Alô? Alô? Oi, Stephanie. É hoje que eu vou comprar o pastel? Escuta, eu não vou pra escola hoje não, tá? Hã? Você não vai? Que isso? Como assim? Quem vai me ajudar? Mas por que você não vai? É porque eu tô meio me sentindo mal, acho que eu tô doente, aí eu vou faltar hoje. Ai que droga, eu vou ter que fazer isso sozinho mesmo, tu não vai me ajudar. Hã? Ah, compra, compra o pastel, vai dar tudo certo. Compra, compra mais de uma assim pra impressionar, sabe? É, ela vai gostar, fica tranquilo. É, eu vou tentar. Vou tentar, tem que dar certo. Tá bom, tô indo lá. Fica melhor, tá? Tá, boa sorte. Beijo. Tchau. Tchau, tchau, Esther. Olha o pastel, pastel dá dois reais cada um, temos também biscoitinho, biscoitinho cinco reais, temos também a torradinha, torradinha três reais e varia por cinco centavos. Então, quem vai de pastel, atenção, quem vai de pastel, atenção, boa tarde, querido. Eu quero pastel. Pastel, vai querer quantos? Eu quero quatro. Quatro, vai então, mas arrematou tudo? Tudo, tudo. Ai, que maravilha. Obrigado. De nada. Tchau. Tchau. Temos também torradinha, temos biscoito, temos balinha cinco centavos, quem vai mais. Ainda temos coisas aqui pra vender. Oi, Rafaela, tudo bem? Uma bolsa linda essa sua nova, né? Ah, não, eu tive que comprar. Ah, nem precisava. Aquela sua... Outra eu só derrruquei, mas ela tava novinha. Eu preciso juro. A que dava outra era bonita também. Eu tive que vou dar pra lá, pá. Olha aqui, eu sei que você gosta de pastel, e eu trouxe pra você. Pastel? É, você não ama pastel. Por que a gente falou isso? Ah, eu tenho minhas fontes, eles me contaram que você ama pastel. Eu gosto mesmo. Então, ok. A gente pode comer juntos. Tá bom. Mas não, você gostou. Pastel é muito bom, né? Uhum. Bom mesmo. Ah. O que foi? Não gostaram. Estranho. Fiz bastante o que? É, camarão. Camarão! É, eu adoro pochetear de camarão. Sou muito alérgica, camarão. Preciso mais pra agora. Alérgica? Sou muito! Eu só pôs sabendo que você disse isso. Não, ela vai começar a gravar pastel. Liga pros seus pais. Vamos lá na diretoria. Vamos, então. Ai, tô coçando muito. Cadê o médico que não veio? Oi, você que é a raparela? Eu sim, doutor. Opa, tudo bem? O que é isso aí? É uma injeção que eu vou te dar pra conter a sua alergia. Mas tem que ser injeção mesmo? É injeção. Não, é porque a alergia pegou bem. Isso tá bem vermelha, mas isso vai passar rapidamente, tá? Ai, tá gelado, tá gelado. Vai de ver só um pouquinho, tá? Ai, não. Tô dando muito, tô dando... Ai, 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 ai. Pronto, segura aqui um pouquinho. Isso, agora é só relaxar que daqui a 20 minutos mais ou menos já passou. E minha cara vai ficar assim? Não. Daqui a pouco já passa, tudo bem? Tá bom. Tá bom, melhoras. Obrigada. Rafaela, e como você está? É, eu tô um pouco melhor, não tá coçando mais tanto, não. Ah, que ótimo, muito bem. Mas as pintas não estão conseguindo. Tá, vai sair, com o tempo vai sair. É porque eu dei a injeção agora. Então, tenho uma visita pra você, tudo bem? Posso se liberar? Ah, pode. Tá bom, vou lhe chamar. Você! Por que você roubou a minha bolsa? Você não tá vendo, não tem espaço suficiente aqui. Desculpa, eu não queria falar com a minha bolsa. Não, desculpa não, minha bolsa é novinha. Eu gosto de... Desculpa. Não, dá licença. Desculpa. 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 Tchau, tchau.